E aí carioca, como é que foi fazer esse quadro gente? Muito legal, agora rapaziada que estiver em casa, entre em contato aqui com a gente Se tiver um amigo taradão, sabe, aquele que se acha, a gente consegue fazer o cara de trouxa Muito bem gente, então Esse é o intuito do quarto do pânico, você que está na balada, está no sertanejo Cuidado, você pode ser a próxima vítima Um abraço para o Marcelo Rezende Boa